Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Authentic Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, já deixa aquele like. Se você já me conhece, já deixa aquele like também para dar aquela fortalecida. Todas as minhas redes sociais eu vou deixar aí embaixo na descrição do vídeo. Facebook, Instagram, Twitter, grupos do WhatsApp, grupos do Telegram de cupons e promoções. Então você não tem desculpas para não me encontrar. Caso você queira falar comigo, meu e-mail vai estar aí embaixo também. É só fazer contato que eu respondo todo mundo. Como vocês podem ver, hoje mais uma vez o fundo aqui improvisado, no meio da correria, no dia a dia aqui de trabalho. Essa semana está muito atordoada de trabalho. Então como o assunto é importante, é uma informação importantíssima que eu queria passar para vocês. Tive que voltar às origens aqui do canal, né? Antigamente eu gravava tudo dentro da van. Tive que voltar às origens, mas não tem problema. É importante a gente passar a informação e que vocês entendam e possam aproveitar o máximo dela. Como alguns de vocês já sabem, eu fechei essa semana uma parceria com o site Light in the Box. O link do site eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Esse site é um site extremamente confiável. Ele existe desde 2007, já há mais de 10 anos, vendendo produtos para o mundo inteiro. Ele tem realmente preços incríveis. E o que chamou a atenção, que nos fez procurar essa parceria com essa loja, foi o fato deles estarem oferecendo um seguro alfandegário. Você vai entender já já o que é, como funciona e para que serve esse seguro alfandegário. Vamos lá na vinheta e a gente já volta falando. Bom galera, então, como eu disse para vocês, a Light in the Box é uma loja de confiança, é uma loja já tradicional, porém, dentre nós brasileiros, não é uma loja muito comum. As pessoas aqui não costumam, não têm o hábito de comprarem lá. E eu confesso para vocês que eu também não. Eu me incluo nesse grupo aí. Mas recentemente, nós soubemos que essa loja estava oferecendo um seguro alfandegário para as suas compras. E isso me despertou a atenção. O que é o seguro alfandegário? Você paga um seguro, além do seguro tradicional, o seguro normal que a gente está acostumado a pagar, o seguro contra danos, extravio, roubo, furto. Além desse seguro, você paga um outro seguro que é um valor equivalente, um valor bem semelhante, que é o seguro contra taxas alfandegárias. Ou seja, você fazendo a sua compra e inserindo esse seguro, você sendo taxado aqui no Brasil pela Receita Federal, você vai pagar a taxa e vai solicitar o reembolso. Vai acionar o seguro e solicitar o reembolso. E a loja vai te restituir exatamente o valor pago por você na taxação. Porém, eles vão te pagar isso através da sua conta Paypal. Se você não tem uma conta Paypal, já entra no site, vou deixar o link aqui embaixo também. Já faz o seu cadastro no site Paypal. Importante lembrar, o site Paypal, você tem que fazer o seu cadastro no mesmo titular do cadastro do site. Tem que ser a mesma pessoa, com o mesmo CPF, o mesmo e-mail, para não dar erro. É um cadastro bem simples de ser feito, o site está todo em português. Você vai colocar o seu nome, seu endereço, seu e-mail, seus dados de CPF, informações pessoais. É um site super seguro também. E a primeira pergunta que você vai me fazer, Rodrigo, eu posso sacar esse dinheiro ou esse dinheiro vai ficar na conta Paypal para eu usar em outra compra? Não, você pode sacar esse dinheiro. Você pode inserir lá no site do Paypal as suas informações bancárias, do mesmo titular sempre. A sua conta corrente, a sua agência e você pode solicitar o saque sim. E eles vão depositar normalmente na sua conta, num prazo que leva em média dois dias úteis. Ou você pode também cadastrar o seu cartão de crédito no site da Paypal e solicitar que esse valor seja creditado no seu cartão de crédito. Então você vai ter o valor devolvido no cartão de crédito. Ok? Então vamos agora falar sobre o site. Enquanto eu falo, eu vou mostrando para vocês algumas páginas aí. Eu vou editar o vídeo depois e vou inserindo as páginas, tá? Primeira coisa que você vai fazer, vai pegar o link aqui na descrição também. Agora você vai digitar no seu navegador, lightinthebox.com E vamos acessar o site. Abrindo a página, você vai lá no cantinho direito, entrar, onde tem a imagem do bonequinho ali. Entrar. Ali você vai colocar o seu e-mail e no campo abaixo vai repetir o seu e-mail e depois colocar a senha e repetir a senha. E aí ele vai prosseguir para essa próxima página, onde você vai inserir as suas informações pessoais, nome, sobrenome e vai salvar. Abrindo aí o produto, você vai clicar ali embaixo em adicionar ao carrinho. E ele já vai abrir automaticamente o seu carrinho de compras. Você vai ali em finalizar compra. E aí você vai completar o seu cadastro com o seu endereço, os dados para envio do seu produto, da sua compra. E aí depois de preencher, você vai clicar logo ali embaixo, usar este endereço de envio. E a gente vai agora verificar aqui os seguros e o rastreamento. Já vai estar selecionado aí o Correios com rastreamento, de graça. E logo abaixo vai ter o seguro contra impostos, que é o seguro alfandegário, tá vendo? O valor dele é bem, bem em conta. E o seguro tradicional, que é contra perda, roubo e furto. Deixa as duas caixinhas selecionadas ali. E mais abaixo você vai selecionar a forma de pagamento. A loja está parcelando aí em até 3 vezes sem juros. Ou em até 12 vezes com juros baixos. Feito isso, é só você finalizar a compra. Beleza. Fez a compra do seu smartphone? Ótimo. Se for possível, dá um print na página com os seguros marcados e com o valor total lá embaixo. Dá um print nessa página e guarda ela caso você venha a necessitar no futuro. Seu produto foi enviado, maravilha. A loja também promete despachar a maioria dos produtos dentro de 24 horas após a compra. E aí agora o produto chegou no Brasil. Receita Federal. A loja declara o valor real do produto na invoice. Não adianta pedir para declarar 100 dólares, 50 dólares, MP4. Não. Esse é um dos pré-requisitos para que o seguro se torne válido. A nota fiscal, a invoice tem que ter valor real do produto, da compra. Aí você vai me perguntar, Pô, Rodrigo, se vier o valor real da compra, eu vou ser tributado no valor cheio também? 60%? Sim, provavelmente sim. Ainda mais se for um smartphone, um tablet, um notebook. Com toda certeza você tem aí 99% de chances de ser tributado. E de ser tributado no valor real. 60% do valor real do produto. E aí você vai acessar o site dos Correios. Você vai ter recebido a notificação que você foi tributado e que a fiscalização aduaneira finalizou. Quando você acessar o rastreamento, ele vai pedir para você acessar o ambiente Minhas Importações e verificar a taxa que foi aplicada a você. Você vai acessar o site, vai verificar a taxa e vai fazer o pagamento dela. Você vai imprimir todos os comprovantes. O comprovante do teu cartão do pagamento da taxa alfandegária. Ou se você vai pagar o boleto, o comprovante do boleto bancário. Você vai dar um print na tela com esse valor que os Correios estão te cobrando, que a Receita Federal está te cobrando. Vai guardar isso tudo. Feito isso, você vai pegar esses documentos todos e vai abrir um ticket na loja. E vai solicitar o acionamento do seguro e o reembolso das taxas pagas. E vai anexar todos esses documentos juntos. Após isso, vai levar uma média de uma semana, dez dias. A loja vai restituir você na sua conta Paypal que você criou no início do vídeo. Você pode, inclusive, quando abrir o ticket, já informar qual é a sua conta Paypal. Qual é a sua conta Paypal? É o e-mail que você utilizou para criar a sua conta. O seu e-mail é a sua identidade Paypal. E de fato está funcionando. A galera que tem comprado lá, tem sido taxada em valores até alguns casos exorbitantes. A pessoa paga a taxa e ela está sendo restituída normalmente pela loja. Quanto tempo isso vai levar? Quanto tempo isso vai durar? Eu não conheço os sócios da loja, muito menos da seguradora que está por trás disso. Porque tem alguém por trás bancando isso. E para essa seguradora estar oferecendo isso, é porque deve estar sendo vantajoso de alguma forma. Porque ninguém é maluco. Ninguém é maluco de oferecer um serviço desse, um produto desse, desde que não seja vantajoso. Desde que não esteja tirando, ganhando algum dinheiro sobre isso. Mas a mágica que eles fazem, eu realmente não sei. Enquanto estiver funcionando, a gente vai indicar para vocês. Então vocês já sabem, já podem comprar. Os links vão estar na descrição do vídeo. Vários smartphones com preços muito bons. Preços melhores do que vocês encontram normalmente na Banggood e na Gearbest. Que são as lojas tradicionais. E é um site de confiança. Então você pode comprar tranquilo e de preferência pelos meus links. Que vocês vão estar sempre me ajudando. Espero ter ajudado. E desculpem o improviso de filmar dentro da van. Mas é o horário que eu tive. O tempo que eu tive. Estou chegando em casa tarde, já quase de madrugada. Não estou tendo tempo nem para a família direito. Nem para nada. Está tudo muito corrido. Mas graças a Deus a gente está trabalhando. A gente consegue fazer as coisas. E no final tudo dá certo. Tá bom? Muito obrigado galera. Tamo junto. Qualquer dúvida, crítica, sugestão, elogio, comentários. Tamo junto. Um abraço. Valeu.